Fala! Fala, irmãos! Aqui quem fala são os Brothers Players. Estamos aqui para fazer uma técnica chamada Yoko. Tchau! Você já escolheu seis imagens? Posições que a gente vai fazer. Então, sem mais conversa, vamos ao vídeo. Minha primeira posição está aparecendo até agora. Então vamos lá. Está muito fácil. Então vamos dar um vídeo aqui. Nossa Senhora! E essa foi a primeira posição. E ela está concluída. Agora vamos para a segunda posição que vai aparecer aí na tela. Sumiu? E agora essa posição vai ser fácil, mas vai um pouquinho aqui. Você pode sentir que eles vão ver? A segunda vez em perguntar. É verdadeiro? Ah! É verdadeiro. Aí sim. Obrigado, minha palestra. Por que tu tá dando pra mim? Por que tu tá dando pra mim? Você pode ter uma palavra no meu irmão. Então eu quero vergonha no meu irmão. Eu me 노래�ara. A primeira posição é a terceira posição, que vai aparecer até agora. Então vamos lá. Almovada, produção. Produção, almovada. Obrigado, produção. A terceira posição é a direita. Direita é essa. É, aí eu vou ficar cruzada, entendeu? Essa cruz é... Pera, pera. Olha mais pra trás. Aí essa perna tá assim. Chegou? E a minha assim. Agora a gente tem que pôr o cotovelo. Cala, tu. É difícil? Agora eu vou ficar e você já vai ficar. Entendeu? É difícil. Segura a minha perna. Não. Ai, consegui. Vai, vai, vai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ai, vai. Não, eu achei o jeito. Mas... Mas... Consegui. Mas é bem, calma. Não sei. Ai, então tá bom. Pronto. Então, essa foi a terceira posição e ela está conduída. Agora vamos para a quarta função. Vai aparecer naquela dor. Sonho? Ela parece fácil. Eu não tenho certeza de ser fácil ou não. Então vamos lá. Não é muito fácil. Eu sou um filho em todos os primeiros e em todos os primeiros. Vai, pera. Calma aí, ó. Que é. Vai, vai. Mas vamos lá. Mas... Calma aí. Olha. Olha. Vai, vai. Tá bem, vai. Com o fio. Olha. Tá certo. Pronto. E essa foi a quarta posição. E ela está conduída. Agora vamos para a quinta. E essa vai ser a quinta posição. E vamos ver ela. Vamos lá, então. Não, você... Você me vira na frente. Uhum. Não. Isso. Tem as duas mãos. É difícil. Foi, vai. É difícil. Não faz um jeito que você fez. Foi, por exemplo. Não faz um jeito. 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 Como tome? Não faz. Não faz um jeito. Não faz o jeito que você fez. Quando tomesee assim. Eu tenho que ficar lá no meio. Iba. Loca. Luca. Quem? 1933 roles. E essa foi a 3ª posição, agora vamos para a 6ª, a gente vai aparecer na tela agora. Vamos lá. Então vamos lá. Dobra! Conchal. Não tem risco. Vou só dobrar. Pega a ponta. Primeiro toca. Dobre. Dobre. Não. Vai, pega a ponta. Primeiro dobra. Dobre. Dobra. Dobrei. Esquica a perna. Esquiquei. Olha para lá. É difícil, Pedro. Pegar na ponta. Dobra. 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 Conseguimos. Então galera, esse foi o vídeo de Yoga Channel. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Dê like. Compartilhe. E falou. Fui.